Meus amigos, aqui nessa casa na Rede Globo, seguinte mano, hoje eu vou gravar um vídeozão com vocês, mano, com todo mundo que tá aqui, quase, é uma coisa muito boa, que vocês vão gostar muito, agora, meus amigos, tá ligado que nessa casa aqui tem vários, 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 narguilhos, e hoje, meu parceiro, eu vou montar todos os narguilhos dessa casa, e vocês vão sair daqui com o narguilho hoje, eu vou dar o narguilho pra todo mundo dessa casa aqui hoje, ó, o narguilho, ó, do Renato Garcia, aqui, ó, tá vendo, mano, esse aqui, uma riva, ó, não, eu vou fazer o seguinte, a gente vai ter que fazer uma coisa, porque eu acho que não vai ter narguilho pra todo mundo, mas todos os narguilhos que estiverem aqui na casa, vai ser presenteado pra vocês, tá ligado, se tiver um pra cada um, vai ficar um pra cada um, eu acho que eu vou esconder os bagulhos e vocês vão ter que achar, tá ligado, é, quem pegar, mano, prontinho, Mano, vai ser o seguinte, gente, o porquê eu vou fazer isso, tem vários narguilhos aqui na casa, tá ligado, você tem narguilho, Julinho? Não tem. Você tem narguilho? Eu tenho um, mas tá de 10, 15 anos. Você tem narguilho? Eu tenho um, mas quase matou o Bruno, daí joguei fora. Você tem narguilho? Não. Narguilho? O meu tinha, o meu tá quebrado, pode armar o carro, velho. Então, aqui... Eu tenho um vaso aqui, juro. Ah, não, esse aqui é da casa. Deixar a voa guardada. Então, gente, a gente tem vários narguilhos aqui na casa que a gente nem usa mais, tá ligado, fica aqui, tipo... Inclusive, esse aqui já vi com água, pai, esse é top. Mano, ó, mano, os narguilhos ficam abandonados aqui em casa, então, mano, eu vou arrumar tudinho certinho. Se vocês pegarem o narguilho, gente, e... E levar pra casa vocês, tá ligado? Porque aqui, tipo, não tá mais fazendo serventia, tá ligado? Então, gente... Ô, 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 Julinho, faz o seguinte, eu acho que tem vários... Mano, eu vou mostrar pra vocês. Vários narguilhos aqui, ó. Vocês aqui também, né? Não, esses aqui, esse aqui é... Esse aqui é os nossos. Mano, é, tipo... Tem muito narguilha aqui em casa, ó. Esse aqui ainda usa. É, esse aqui usa. Esse aqui, ó, a boquinha. Olha, mano, os caras guardam narguilhos com água. Ah, você vai querer? Ah, então tá bom. Mano, tem vários narguilhos, ó, tem vários... Tá ligado? Vai ser tudo pra vocês, mano. Depois, mano, tem narguilha que bota mangueira. Tem narguilha que bota vaso. É, esse aqui é o meu, né? É, dá da morte. Quem ficar com esse narguilha aqui, ó... Eu acho que é bom o Julinho ficar aqui. Já vai uma rifa, né? Esse que tem nome aqui é um narguilhado. Esse daí é tipo os lendários, tá ligado? Esse tem que ser pra quem caminha meio dia no sol, velho. Não, só que eu vou deixar na agência. É de verdade, gente. Ah, não, mas deixa eu te colocar. Deixa eu te colocar lá. Ah, é isso. Ó, o seu primeiro narguilha também. Ó, esse é o meu primeiro narguilha, rapaz. É o meu primeirinho, mano. Então, mano, todas as estinhas eu vou organizar agora. Nossa, o meu é bom mesmo, mano. Ó, e esse aqui tá escrito meu nome. Volta, ó. Não, volta. Aí, ó. Ai, mesmo, mano. Lá da Hort. Ó, esse é o novinho? Esse aí é o novinho também. É verdade, esse é o novinho. Mano, tem vários... Tipo assim, o que que acontece nessa casa, rapaziada? Tem muito narguilha e, tipo assim, tá faltando mangueira, tá faltando pasta, tá faltando alguma coisa. Então, eu vou fazer um pegadão de tudo aqui que tá aqui em casa. E vocês vão ver quantos narguilhas tem aqui em casa, sem serventia. E, mano, eu vou dar narguilha pra todo mundo dos meus amigos, velho. Ó, rapaziada, só de pegar, mano, já tamo organizando aqui. Tem prato que combina com narguilha. Um ruim, mano, que tava tudo abandonado aqui dentro dessa caixa. Olha, tem... Esse aqui era meu também, pequenininho. Então, mano, o que que eu vou fazer? Vou arrumar tudinho isso aqui pra ficar deles, pra dar pra rapaziada, tá ligado? Bom, rapaziada, todos os narguilhas da casa estão aqui, mano. Olha o tanto de narguilha que tem aqui. Mano, malé malé aqui. É... Tem uns... Quanto mil? Mano, uns oito mil reais, mano. Uns oito mil. Então, vamos fazer... Vai abrir uma lounge aqui? É, não. Vamos vender, vamos vender. Então, cada rocha... Ó, juro, rapaziada, tem bastante narguilha que tem completinho, tá ligado? Esse aqui, ó, é um antigo meu. Esse aqui, mano, é antigo meu também. Aquilo era do Boquinha, lembra, Boquinha? Brabo. Brabíssimo também. Vai fazer a canceira de cama, aquele... Ó, agora os que não vai participar vai ser os oficiais que é... Nossa, esse aqui é meu, esse aqui é do Boquinha, esse aqui é do Renato, esse aqui é do Boquinha também. Então, tipo, esse daqui é o que nós usamos na casa, mas... Qual que é a parte mais cara do narguilha? Inclusive, eu vou buscar um narguilha que eu tenho ali também. Que eu quebrei o ato. Que quebrou? Vai ter bem... Qual que é a parte mais cara do narguilha? Tipo, é o prato? É assim, ó. É toda essa parte aqui, ó. Ó, tipo, isso aqui é caro, isso aqui é caro, isso é caro, esse é caro. Tipo assim, o vaso... Isso é este? Isso, é este, é o corpo do narguilha. O coração. É, o vaso vai subindo porque a rapaziada faz raiva voada aqui em casa e não sou eu. Normalmente o vaso é metade do preço do destino. É. Tipo, o destino é 600, o vaso é 300. É verdade, cara. Hã? Mano, como que vai funcionar? Esse aqui, gente, ó, eu queria falar pra vocês, já que o narguilha é meu e eu dou pra quem eu querer, esse aqui eu vou dar pra Nath, tá bom? Porque ela é rosa, eu vou montar um pra ela. Eu vou montar pra ela certinho, esse aqui eu vou guardar. O melhor narguilha da casa era esse aqui, ó. Aham. Nossa, você era brabo, hein? Era. Aí eu fui lavar. Nossa, você é zé ruelo, hein, Coronado. Ei, mas aí todos os narguilhas que estão aqui, ó, dá pra comprar vaso, dá pra comprar a mangueira. É, pode ser. Ah, uns oito. Tem oito narguilhas. Ó, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mano, oito narguilhas sem vaso e tá aí, mano. Bom, rapaziada, esses narguilhas aqui são os narguilhas, mano, que já tá montadinho certinho, é só pegar a mangueira, levar pra casa e fumar seu rocha. É o seguinte, o narguilha mais raro daqui tá sendo do meu amigo Renato Garcia, que, mano, pode ver que o bagulho tá perfeitinho, tá ligado? É maior ele. E o desafio vai ser o seguinte, rapaziada. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Eu tava pensando em não participar porque eu não uso, mas daí qualquer coisa eu pego e troco pra alguma coisa, né, cara? Isso, vende com dinheiro. Isso. Ó, seguinte, gente, o bagulho vai começar aqui nessa parede aqui, ó. Todo mundo aqui vai ter que descer lá embaixo, dar um mergulho no lago e voltar e pegar o narguilha que é de vocês. É mesmo? Mano, quem fazer isso primeiro, quem fazer isso primeiro, pegar o narguilha do... Não, eu vou começar ainda, né? Porque o narguilha do Renato, o narguilha do Renato vale mais de dois mil reais. E quem tiver força de vontade pra chegar aqui primeiro e pegar o do Renato, vai ganhar. Eu vou então. Tem que mergulhar no rio? Vai ter que mergulhar no rio. Não, mas olha aqui. Tem que pular ali naquele negócio branco. Se pular lá não vale. Hã? Tem que pular naquele negócio branco ali. Não, vamos fazer o seguinte, ó. Tem que molhar até a cintura, então. Meu beleza. Até a cintura. Pular. Mergulhar? Pular, pular. Daí pula ali, ó, naquele branco lá. Tem que pular ali no deck. É, molhou, já foi tão fechado. Não, porque aí vai molhar só o pé. Vamos fazer um... Vai, vai, vai. Vocês vão pular? Vocês vão pular? Então vai, então. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Aqui, 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 ó. Ah, você vai abrir o portão? Eu abri o portão primeiro aqui no muro. Era pra cá, no muro. O bagulho vai ser da hora porque, mano, além de correr daqui, pular, voltar, mano, quem chegar lá primeiro e pegar o narguile é dele. O narguile vai estar lá na água? Hã? Não, tem que ir e voltar. O coronado vai pra gravando. Dá um salve aí, coronado. Aqui, ó, tá gravando aqui pra vocês. Vou gravar aqui debaixo. Ah lá, o coronado já tá lá embaixo, vai abrir o portão. Tem que pular e pegar o narguile. Isso. Tem que pular aqui no deck. Isso. Tem que pular, tem que pular. Não, aqui no deck. Tem que pular. Pula, mano, vale dois mil reais. Qualquer lugar pulado. Tem que ser no deck. Mano, qualquer lugar. Abre o portão. Ah, não, deixa fechado, deixa fechado. Vai dar três. Deixa fechado, deixa fechado. Vai, rapaziada, tá valendo, valendo. Mano, oito mil reais. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Eu falei, tá valendo, tá valendo. Os caras estão correndo. Meu Deus, mano, olha isso, cara. Só nem aqui. É isso. Todo mundo com a mão na parede aí. Todo mundo... Não, viraram pra lá. Todo mundo viraram pra lá, porque senão vocês já vão sair, sabe? Todo mundo com a mão na parede. As duas, as duas, vai. Um, três, dois, vai, 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 vai. Valendo, valendo. Nossa, olha aí, olha aí. Tudo louco pra fumar o Roche. Ô, Julinho, ô, Julinho, ô, Julinho, ô, Julinho, ô, Julinho. Eu achei que ia pular aqui. Não pega, não pega, não pega. O Julinho ganhou. É agora. É agora. Vai. Ai, foi, foi. Vai. Ih, o Julinho foi que nem um jato no negócio. Louco pra fumar o Roche. Louco. Rapaz, eu achei que eles iam mergulhar ali no meio. Ele só chegou e se molhou. Acabou a caminha seu. Ah, quem pegou? 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 Qual? Já é. Quem pegou o meu? Ah, você não pegou. Eu peguei, coloquei ele aqui do lado. Eu peguei, coloquei ele aqui. Ah, tá no vídeo. Eu peguei, coloquei ele. Tá aqui. Mano do céu, olha o carrilão. Mano do céu. Eu molhei lá, não dava pra subir pra parte não. Não. Eu não consegui sair do lado. Vocês deram o carro, viado? Nossa, vocês ficaram no lago. Como que foi? Vocês não viram? Vocês ficaram focados aí. Pulei do outro lado, rapidão, subi. Não, tá errado isso aí. Eu vou pegar esse aqui, mas vou dar pro Victor. Ele roubou. Vou trocar com você, só o Silvio. Calma, calma. O quê? Não, vi. Como que você foi? Não vi você correndo. Eu vi o... Eu falei do outro lado. O Julinho ganhou. Eu falei do outro lado. Só no tiro pra derrubar. Só. Mano. Ui, ô, Julinho, você correu. Mano, um grande vencedor aqui, mano. Você também? Foi o Julinho. Foi o Julinho. Foi o Julinho. Foi o Julinho. Eu não entendi. Vocês não viram pulando? Eu vi. Ô, como que ele ganhou? Não entendi. Ué, mas então o meu é esse. Ah, ele pulou na piscina. Ah, você saiu correndo? Mano. Então o meu é esse. Tira aí, tira aí. A vantagem era o branco, né? O dele, moleque. Já foi. Ué, que moço, rapaziada. Não, nem tira, nem tira. Nossa. Ah, mano, foi nervoso. Eu não tô entendendo. Olha, eu subi, me molhi na piscina e fingi que pulei. Olha, o gorro. Cara, ficaram todo mundo focado lá. A gente vai fazer uma rifa do Rio de Janeiro. Ô, Julinho, ô, Julinho, você ganhou o narguile mais bravo da casa. Eu vou fazer uma montagem agora. Nossa, mano, o narguile mais bravo da casa. Ô, e quem que foi saindo na frente? Você saiu na frente? Eu, Julinho, eu dei ele. Mano, eu vi você descendo o rei banceiro abaixo e na hora de subir. Na hora de subir, eu quase... Eles começam a escorregar lá na água, tava liso. Na hora de subir, eu consegui subir. Ah, você correu e não foi? Vai junto. Ah, entendi. É meu. Você ganhou o churro, qual que você ganhou, Marcio? Ah, eu coloquei, eu peguei ele ali, coloquei do lado e ganhou o churro. Achou, cara. Ó, eu, sai daí. Eu, pela criatividade, né, e pela... Perseverança. Perseverança de me molhar à toa, eu troquei com ele. Não, pela alegria do vídeo, beleza. Foi, valeu, 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 valeu. Agora é o seguinte, esse prêmio só vai valer mesmo se vocês montarem um narguile pra mim, um pro Corona e um pro Léo. Nem fiz nada, ganhamos de graça. Olha, gente, agora, de verdade, agora que vocês quiserem pegar aqui, ó, pode pegar, tem Steam, tem vaso, pega um. Esse aqui é igual, esse aqui é igual. Olha, dando briga, gente, dando briga, olha. Vou pegar um, vou pegar um, vou pegar um, porque eu quero fazer um vaso na impressão 3D. Demorou. Pega, pode pegar um. Olha, cuidado, cuidado aí, ó. Não, cuidado, cuidado. Eu vou fazer a impressão 3D é o vaso. Vamos ver, deixa eu ver o que você... Olha o tanto! Oh, esse aqui, ó, deixa eu falar uma coisa só. Não, esse aqui é desse aqui, ó. Cadê o botão? Esse aqui é desse, mano. É, fica legal. Pode ir, ó, primo? Pode. Ó, dá esse aqui pra ele, ó. Nossa, nervoso. Esse aqui era o meu narguile antigo, velho. Mano, vou cuidar, você vai ver, eu vou reformar ele. Isso, eu quero... Mano, eu quero ver esses narguiles certinho. Eu vou fazer um vasinho pra uma impressão 3D. Tá bom. Aí eu vou ver se a opção da lei vai testar. Tá bom. Isso, ó, então, primo. Esse aqui eu vou deixar pra alguém. Ó, esse aqui, depois eu vou montar o novinho, eu vou dar pra Nath de presente. Com esse aqui, ó, junto. Tá. Combinou. E aí? Tiro? Pegou um caloude? Pode pegar, pode pegar. Vou comprar um hot rosa. Você vai ver. Isso. Vou ficar ele dele, eu vou mostrar pra você. Demorou, gente. Ó, depois vamos fazer o seguinte, depois que vocês arrumarem tudo certinho, traz aqui em casa pra gente ver. O meu eu vou trazer deles, limpinho, novinho. Demorou. Traz aqui, porque você... Ó, Juninho, agora você é de verdade, mano. Você tem que trazer o narguile do Renato aqui, novinho. Eu vou comprar um deles. Grava um vídeo pro seu canal, mano. Grava. Grava um vídeo pro seu canal, lavando ele. Eu vou te fazer. Eu vou te vender, antes de rifar, você vai fazer um vídeo. O Carlão tá tomando banho. Eu posso te falar a verdade? Hã? Na justiça. Hã? É, eu peguei um outro ali daí. Ele pegou nenhum. Não, eu peguei um outro ali. O árabe. É? Nossa, Carlão do céu. O Carlão foi mais que se ferrou. Eu peguei ele, eu vou te ensinar, ó. É, afisal, chocometro, cavalo de pólvora, alumínio de mercado, house preto e vodka gravado. Eu peguei aquele ali, ó. Tá, pega! Eu gostei, Ré, pra você montar um rosto no chininho e fumar agora. Ô, Vitor, eu peguei aquele ali, ó. Tá, ô. Não, brabíssimo, brabíssimo. Então é isso, rapaziada. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Dei mais de 8 mil reais em narguile, mano, pros meus amigos. Se você gostou desse desafio, mano, correr até o lago, voltar, quem chegar aqui pega o... O quê? Isso aqui tava junto? Eu tava aqui dentro. Pra pegar pra mim. Pra pegar, isso aqui é bom pra somar de cabeça. E esse bom pra caramba. Isso aqui é de capacete. É? Meu quebrou. Mano, ó, Renan já saiu um privilegiado num bagulho. E aí? Pegou narguiça. Demorou, demorou. Mano, vocês gostaram do vídeo, gente? Foi da hora, mano. Muito bom. E é isso, mano. Valeu, falou aí. Tchau, tchau.